Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje meu salve vai para Vanessa Aquino. Para quem não conhece, é a Vanessa do canal Arthur Nordestino. É pessoal, a minha intenção é das melhores para a Vanessa. Mas eu quero pedir a vocês que deixem o like, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem e não deixem de ativar o sininho. Todos sabemos que está tendo um probleminha entre Vanessa e o Arthur, mas na verdade é algo que já está se resolvendo. Vocês sabem muito bem que o Arthur é um bom menino. Arthur, ele trabalha com muita seriedade. Vanessa é um amor de pessoa, tem dois filhos, a gente sabe. E não sei se vocês sabem, mas Vanessa já criou um canal para ela e eu acho que ela ganhou a graça do povo. E Vanessa já está com mais de dois mil inscritos. É, com mais de dois mil seguidores. As pessoas realmente gostam da Vanessa. A gente sabe que tem as pessoas que são do contra, mas na verdade a gente não consegue agradar a ninguém. E a intenção desse vídeo de hoje é para dizer, mandar um recadinho para a Vanessa. Vanessa, eu fiz um comentário sobre uma fala da Vanessa, onde ela disse o seguinte, Vanessa, eu tenho certeza que ela vai ver esse vídeo. Espero que ela veja até o final. A Vanessa disse que tinha arranjado um namorido, que na verdade hoje é o esposo dela. Mas ela disse que ele estava trabalhando de graça para ela. Aliás, ela disse o seguinte, eu estou pagando comigo mesma. Então eu fiz um comentário sobre essa palavra da Vanessa. E na verdade tem muita gente que veio contra mim. Me falou poucas e boas, mas eu estou aqui me redimindo. Estou aqui pedindo desculpas à Vanessa. Se porventura falei algo que desagradou, que me perdoe. Porque na verdade não foi essa a minha intenção. Mas se fiz, me perdoa. E quanto a você, eu já sou sua seguidora, já sou sua inscrita. O Arthur Nordestino também. Embora ele nunca dê um retorno, dê um feedback de vídeos que eu falo a respeito dele. Ele nunca mandou nem um oi para mim. Mas isso aí é problema dele. Eu faço porque quero e eu faço porque gosto. Porque eu gosto de divulgar os canais. Inclusive eu quero lembrar a você e do canal do Neném Nossas Coisas. Que realmente está precisando do nosso socorro. Está precisando da nossa ajuda. E por um bom período estarei aqui pedindo a vocês que passem no canal do Neném Nossas Coisas. E dá uma forcinha para ele lá. Porque realmente tem famílias ali precisando de uma boa mão. Precisa que anjos trabalhem em favor deles. Lembrando muito bem do Sr. Assis e da Tetê. Aliás, e de outros mais. Se você passar no canal do Neném, você vai ver que realmente o que eu estou falando faz sentido. Então, um abração para Vanessa, para o Arthur, que já estão se resolvendo. Inclusive, eu já vi um vídeo de pedido de desculpa. E Vanessa disse o seguinte, que ela não foi atrás do Arthur. É ele que não foi atrás dela. Mas Arthur já estava na casa de Vanessa. E Vanessa também já está fazendo os vídeos dela. Já está recebendo também as doações lá. Mas eu creio que está tudo certo. E tudo, eu acredito, que vai voltar ao normal. E quanto a alguns comentários que eu poderia fazer sobre o que está acontecendo com a Vanessa. Eu vou deixar para que vocês vá até o canal dela. Para poder ver o que realmente aconteceu. Porque eu tenho certeza que você passando por lá, você vai ficar mais bem informado. E mais uma vez, abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!